Bom, Leide, vamos falar agora do PSL. O PSL vive uma situação completamente imaginável. Tem um novo presidente no Diretório Municipal, um presidente do Diretório Estadual, e agora o doutor Luiz André tenta fazer com que haja um convencimento do presidente do Diretório Municipal nos destinos das eleições de 2020. Vai ocorrer, Joelson, na quarta-feira, uma reunião entre o presidente estadual, que é o vereador Luiz André, e o novo presidente municipal, o médico Daniel França. Eles vão aí discutir qual será o caminho do partido na eleição municipal. E eu conversei com o vereador Luiz André e ele afirma que nesse encontro da quarta-feira ele vai defender que o partido PSL apoie a pré-candidatura de Kleber Mutezuma a prefeito de Teresina. Vamos acompanhar. Nós iremos esperar um diálogo com o presidente municipal, doutor Daniel França, para que nós possamos avaliar o quadro aqui em Teresina. Nós já tivemos outra oportunidade, tentando viabilizar a candidatura própria, mas, infelizmente, nós chegamos ao perceptual que a própria Nacional deliberou, que é de dois dígitos. O PSL hoje faz parte da base de sustentação do prefeito Filme e do Filho aqui em Teresina. Nós temos três vereadores de mandato, nós temos 37 pré-candidatos a vereadores, e a discussão vai ser coletiva, vai ser democrática, mas a tendência natural é apoiar o candidato indicado pelo prefeito Filme e do Filho, que é o ex-secretário de Educação, Kleber Mutezuma. E a preocupação dos vereadores do PSL não diz respeito nem à possibilidade do partido lançar uma candidatura própria, porque essa possibilidade já é considerada e descartada no partido. Mas seria a possibilidade da legenda apoiar um outro nome que não seja Kleber Mutezuma, que é o candidato, o pré-candidato do prefeito Firmino Filho. Existem conversas de bastidores e a possibilidade desse grupo ligado ao médico Daniel França conversar com outro pré-candidato e essa conversa pode ocorrer agora depois da quarta-feira, quando o Daniel França chega aqui à Teresina. E os vereadores do partido querem evitar essa possibilidade, então nesse encontro eles vão tentar mostrar para Daniel França que o melhor caminho para o partido é seguir na base do prefeito Firmino Filho, porque os vereadores já fazem parte dessa base e constroem aí as suas pré-candidaturas participando desse grupo, Joelson. Olha aí que coisa complicada, hein? Olha, e aí resta saber se Daniel França vem de lá já com a cabeça pronta para fazer com que haja esse diálogo com outros pré-candidatos, eventualmente com a candidatura própria, sei lá. E aí quem vai vencer uma queda de braço dessas ali, Valdo? Os vereadores que efetivamente têm trabalho, voto, ou o presidente do partido que chega para tentar organizar a casa a partir de orientações nacionais? São dois segmentos fortes, mas o poder é a da direção do partido. O médico Daniel França ainda não se pronunciou a respeito, não falou nada a respeito de orientação política para a Teresina. Ele o tempo todo em São Paulo, acompanhando lá a esposa que está lá no tratamento de saúde, deputada Joyce, que já está bem melhor, recuperada, ele programa esse retorno para a Teresina e aí sim, há uma grande expectativa para saber que rumo ele dará, que rumo ele dará ao PSL da capital. O rumo atual foi revelado aí pelo presidente estadual da sigla, o vereador Luiz André, presidente estadual, mas a eleição é municipal, então prevalece a orientação do município. Então, que rumo Daniel França dará ao PSL? Veja só, que desconforto se encontra então, por exemplo, os vereadores do partido. Luiz André, Zé Filho, Teresinha Medeiros, Ricardo Bandeira, que é secretário municipal da economia solidária da Prefeitura de Teresina, ou seja, já participa da administração municipal de Teresina. Então, para esse segmento do partido, não tem outro caminho. Não tem, vai romper com o prefeito, que motivo? Não tem motivo algum. Então, é ficar lá mesmo. Agora, se vai ter uma mudança de curso do PSL em Teresina, aí pode ser um grande acontecimento político a conferir nos próximos dias aqui. Então, vamos aguardar qual será aí o direcionamento que vai ser dado pelo novo presidente do PSL de Teresina, o médico Daniel França. Tá certo, Elivaldo Barbosa, quero agradecer a você. Obrigado também, Lídia Brito. Obrigado, Lídia. Boa tarde para você, Lídia. Obrigada, Joelson. Boa tarde. Boa tarde. Acesse lá o cidadeverde.com para ver as reportagens de Lídia Brito. Elivaldo, e você também, boa tarde. Boa tarde. Então, até amanhã no Acorda Piauí. Cedinho na rádio Cidade Verde e mais tarde aqui no Jornal do Piauí, né? Tá certo. E você aí, em off, no bastidor, vai atualizar a Cláudia Brandão das informações aí que você deu aqui, que ela disse que não era... Vamos ver se conversa com ela aí, que ela vai lhe explicar.